Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e por favor, devolvam a vida pra música. No vídeo de hoje, eu quero comentar sobre esse álbum aqui que vocês estão vendo, o Random Access Memories, o último lançado pela dupla de música eletrônica de French House, como você preferir, o Daft Punk, que infelizmente anunciou o seu término na semana passada. Como de costume, eu vou contar um pouquinho sobre a história dessa dupla e depois comentar de todas as faixas desse disco. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, o Daft Punk é uma dupla francesa, formada pelo Guy Manuel de Homem-Cristo e o Thomas Bangalter, que chegaram a ter um trio de rock lá em 1992, que se chamava Darling. Eles chegaram a gravar algumas músicas, alguns EPs, até que a revista Melody Maker, uma revista importantíssima, resolveu fazer uma análise, um review do som deles. E o jornalista fala que eles eram, abre aspas, um Daft Punk Trash, ou um Lixo Punk Idiota. E aí, então, nessa resenha totalmente negativa, os dois resolveram seguir em frente e criar essa dupla chamada, justamente, Daft Punk. Inclusive, fica aqui a curiosidade que esse grupo que eles tinham, né, o Darling, o terceiro integrante era o Laurent Brankovitz, que depois vai fundar a banda Phoenix. Dessa forma, o Guy Manuel e o Thomas começaram a experimentar cada vez mais as coisas com a música eletrônica, a estudar mais a questão dos sintetizadores, das batidas e tudo mais, e mais ou menos ali em 1994, 1995, começaram a fazer as suas primeiras fitas demo. Inclusive, fica aqui a curiosidade que nos primeiros anos do Daft Punk, eles ou utilizavam máscaras bem diferentes, que nem essas que vocês estão vendo, ou até mesmo se apresentavam sem máscara nenhuma. Depois de anos e anos experimentando, criando e tocando uma série de festas e festivais, a dupla vai lançar em 1997 o seu primeiro disco, que é o Homework, que, assim, ajudou a espalhar a cena do French House, né, do House francês no mundo, e também acabou vendendo bastante, muito pelos sucessos de DaFunk e também com a música Around the World. Fora isso, o álbum tem muita inspiração na disco music, especialmente ali dos anos 70 e começo dos anos 80. Fora as coisas de P-Funk, né, como George Clinton, o Parliament, o Funkadelic, entre outras inspirações, sempre utilizando muitos samples, baterias e também sintetizadores. Inclusive, foi depois do lançamento desse disco que a dupla assumiu essa vertente robótica deles, essa figura robótica, que eles brincam e falam que foi um acidente de estúdio, mas eles contam, né, que na verdade era muito pra... que eles dois eram muito tímidos e também pra preservar a privacidade, tanto deles quanto das famílias. Então, dessa forma, o Guy Manuel acaba sendo o android dourado e o Thomas o prateado. Essa estreia é maravilhosa, mas eu acho que a verdadeira mudança, assim, de popularidade e de tudo mais do grupo, acontece no próximo disco deles, que é o Discovery, um disco de 2001, que é uma verdadeira aula pra quem quer aprender mais sobre samples e tudo mais, tanto de outras bandas, né, de outras gravações, quanto deles mesmos. Muitas das coisas do Discovery foram gravadas pelo próprio pessoal do Daft Punk. Então, pô, questão de bateria, de sintetizadores, de contrabaixos e tudo mais, eles gravavam, então, eles mesmos, às vezes, invertiam trechos, cortavam ali, então eles meio que se auto-sampleavam. Fora isso, junto com o lançamento do Discovery, tem também o lançamento de um anime, né, de um desenho japonês, que é o Interstellar 5-5-5-5, que eu lembro que passava bastante na televisão, e eu lembro que quando era criança eu assistia. O disco de estúdio seguinte deles é o Humans After Life, que saiu em 2005. Eu, particularmente, acho um disco mais irregular, eu acho que, principalmente, ele não envelheceu muito bem, que nem os outros, mas tem algumas músicas bem bacanas, como, por exemplo, Robot Rock. Depois de mais um disco ao vivo, tem também um disco de remixes, e, em 2010, eles fazem a trilha sonora do filme Tron Legacy, que muitas pessoas torcem o nariz, mas eu, particularmente, acho uma trilha sonora bem legal. Mas foi a partir de 2008 que a dupla começou a desenvolver Random Access Memories, um disco que eles queriam utilizar mais músicos de estúdio, assim, menos a parte eletrônica, né, de samples e tudo mais, e sim mais os músicos captados em estúdio. Eu também já vi algumas pessoas falando que, nesse disco, o Daft Punk se afasta das raízes, como, por exemplo, no Homework, em Discovery, mas eu acho que, na verdade, eles estão indo pra raiz da raiz deles, porque, se nos álbuns anteriores eles usavam muitos samples ali das coisas da década de 70, da década de 80, aqui eles estão indo justamente nessa raiz e criando uma sonoridade exatamente da forma que eles escutavam e acabavam sampleando pros discos. Inclusive, o próprio Tomás conta numa entrevista pra Rolling Stone que, abre aspas, nós queremos fazer o que costumávamos criar com os samples e drum machines, mas com pessoas. Foi assim que a dupla chamou um grande time de colaboradores, que ia desde o George Marauder, considerado o pai da disco music, além do Niall Rogers, o lendário guitarrista e também cofundador do Chic, o compositor Paul Williams, fora nomes mais atuais, como, por exemplo, o Pharrell Williams, o Julian Casablanca, o Panda Bear e grandes músicos de estúdio, como o baterista o John J.R. Robinson, que foi parceiro do Quincy Jones e tocou em discos como, por exemplo, o Off The Wall do Michael Jackson, o Omar Hakim, que foi um dos bateristas que tocou no Weather Report, os baixistas Nathan East e o James Janos, entre muitos outros músicos mesmo. A ideia do Daft Punk pra esse álbum era trazer grande parte, assim, do clima West Coast, da costa oeste dos Estados Unidos, ali no fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Então, pra esse disco, principalmente na parte da produção, de chamar os músicos de estúdio, eles vão se inspirar muito em bandas e discos, como, por exemplo, o Rumors, do Fleetwood Mac, o Asia, do Steely Dan, e bandas como o Doobie Brothers, o Eagles, entre muitas outras daquela época. Mas, apesar de tudo isso, alguns sons mais eletrônicos, principalmente na parte dos sintetizadores, e também as vozes robóticas, vão permanecer. Mas, a maneira que eles vão utilizar, por exemplo, o autotune, o vocoder, entre outras coisas, outros efeitos ali, na voz, vão tentar deixar a voz dos robôs, entre aspas, mais humana possível. E dessa forma, a gente vai pra primeira faixa do disco, que é justamente Give Life Back to Music, que já abre o disco, assim, com um groove inconfundível de guitarra do Nile Rodgers, que também vai contar com a participação do Paul Jackson Jr. na guitarra, e pra essa música aqui, eu acho que justamente as duas guitarras são o verdadeiro destaque da faixa. Mas, eu também não posso deixar de destacar a bateria do John Robinson e o contrabaixo do Nathan East, que vão ajudar a música a ter esse groove, a ter esse balanço, e também a parte dos sintetizadores, que vão construir, assim, umas camas bem complexas, assim, muito nítidas, muito bonitas, e acabam se destacando mais e mais na ponte e também na introdução da música. A letra aqui, assim como a sonoridade, é uma grande homenagem aos anos 70, falando pra gente sentir a música, que a gente traga a vida de volta a ela, e seguindo a dica que eu sempre falo aqui no canal, pra que a gente se entregue de corpo e alma e realmente possa sentir ela dentro de nós. Seguindo, vamos pra faixa The Game of Love, uma música que é uma balada um pouco mais lenta, com um trabalho bem bacana das guitarras, da bateria, mas o que realmente brilha meus olhos aqui é o que o contrabaixo faz, e também as dezenas de camadas de sintetizadores, e é impressionante a variedade, assim, dos timbres, né, da sonoridade dos sintetizadores, e como, graças à megaprodução muitíssimo bem feita, você consegue ouvir com nitidez todas elas. A faixa, assim como boa parte do disco, vai ter os vocais ali, utilizando vocoders, utilizando o autotune, aquela voz mais robótica possível. Mas, que nem eu mencionei agora há pouco, o vocal robótico é o mais humano possível, e transmite muita emoção, que isso vai combinar bastante com a letra também. Pra mim, a letra fala sobre ter o seu coração partido, sobre o seu amor ir embora, e pra mim é uma letra muito curiosa, muito interessante de se refletir sobre, porque é um robô que tá cantando, que teve o seu coração partido, que perdeu o seu amor, então fica aquela curiosidade, aquela dúvida, de será que o robô é capaz de sentir essas coisas? Continuando, vamos pra faixa mais extensa do disco, Giorgio by Moroder, que pra mim é um dos verdadeiros pontos altos do disco, uma das músicas que eu mais adoro aqui, muito por causa da participação do Giorgio Moroder, mas principalmente pela grande história de vida dele mesmo, que ele acaba contando na faixa. O Giorgio começa falando do seu amor pela música, em como, mesmo passando vários perrengues, muitas dificuldades, ele tocava em várias discotecas na Alemanha, ali em 69, em 70, e apesar dos perrengues, ele sempre continuou fazendo isso, e é muito interessante, porque nessa primeira parte, a gente tem pessoas ali conversando e tudo mais, já rolando o groove principal da música, então dá a impressão que ele tá narrando aquilo, como se fosse, quando você vai naquele show, ou num bar, alguma coisa assim, e tem a pessoa se apresentando, você sabe que tem uma música de fundo ali, só que você não se importa muito com ele, então dá a impressão que a mensagem ali que ele tá falando, não é nada importante, mas, obviamente, é importantíssima. Ele segue falando que acredita no verdadeiro poder da arte, que continuou fazendo a sua música, e aí a música vai ficando, assim, perde um pouco dessas vozes de fundo, como se fosse um restaurante, e aí entra verdadeiramente a batida da música, então a mensagem dele começa a ganhar mais importância. Ele segue e fala que teve a ideia, né, de usar o sintetizador, em criar uma nova batida, e é muito engraçado que nessa hora que ele fala da batida, a música realmente para, então eles soltam, assim, como se fosse o metrônomo mesmo, né, a criação da batida, e a música muda completamente, mas, assim, voltando ali um pouquinho, ele fala, poxa, por que eu não uso o sintetizador, que eu conheço tão bem? E aí, nessa hora, ele tá falando muito do sintetizador Moog, que ele utilizou bastante nesse disco aqui da Dona Summer, especialmente na última música do disco, I Feel Love, que ele tem, assim, um papel importantíssimo, e o uso do sintetizador nessa música da Dona Summer, é, assim, uma verdadeira revolução dentro da disco music. Quando ele termina de falar, ele até brinca e fala, meu nome é Giovanni Giorgio, mas todo mundo me chama somente de Giorgio, aí o Daft Punk entra com o resto dos instrumentos, assim, de uma forma muito mais forte, criando um arpejo de sintetizadores, que é a coisa mais espetacular de todas. A maneira, o dinamismo de tudo isso, a maneira que isso vai crescendo, e aí depois vão entrando mais questões de bateria, mais trabalhos de guitarras e tudo, essa construção da música mesmo, é um negócio impressionante mesmo. Então aqui a gente vai ter dezenas e dezenas de, puxa, sintetizadores, guitarras diferentes, bateria, piano elétrico, e a parte da produção e da mixagem, realmente, eu vou ficar repetindo isso, porque realmente é impressionante, a maneira como você consegue escutar todos os instrumentos, em todas as passagens, de uma forma muito nítida mesmo. Quando o Giorgio termina o seu monólogo, vem um arranjo ali dos instrumentos de corda, algo bem dramático, bem de música erudita mesmo, e voltam aqueles arpejos de sintetizador que eu mencionei antes, só que agora eles estão mais agressivos, a bateria também começa a ter umas viradas mais rápidas, assim, mais potentes, as guitarras começam a ter mais distorção, a fazer uns solos maravilhosos mesmo, e tudo isso se junta, e vai numa crescente gigantesca, até atingir o seu ápice, que entra o sintetizador Moog, que é justamente o som dessa mudança na vida do Giorgio Moroder, e esse sintetizador Moog carrega a faixa até o fim, e quando encerra a música e também o lado A do disco, você tá ali com o queixo no chão. Agora viramos o disco e vamos pro lado B, que se inicia com a faixa Within, é uma composição da dupla com um pianista chamado Tilly Gonzales, que também vai tocar piano nessa faixa, e vai fazer um trabalho bem emocionante mesmo. O trabalho das teclas é muito bonito, e junto com a bateria mais espaçada, e também os vocais bem melancólicos, a faixa acaba tendo uma grande carga emocional mesmo. A letra, na minha interpretação, é uma tentativa do robô compreender o lado mais, entre aspas, humano do mundo, da parte das sensações. Então ele fala, por exemplo, que ele não sabe quem ele realmente é, e nem mais sabe o seu próprio nome. Seguindo, temos a faixa Instant Crush, uma música que tem a participação, e também os vocais, do Julian Casablanca, do Strokes, com uma voz bem robótica, bem diferente do que a gente tá acostumado. E ele faz uma performance muito bacana, principalmente no refrão, que é um refrão muito chiclete mesmo, e que com certeza vai ficar na sua cabeça. Aqui eu gosto bastante dos sintetizadores, e do contrabaixo da faixa. Mas acho que o grande destaque mesmo, fica pra guitarra, que vai fazer um baita de um solo, bem distorcido, e tem umas horas ali que é muito interessante, a guitarra faz praticamente o mesmo solo, que os sintetizadores. E é muito interessante ver, como os dois instrumentos ali em algumas horas, parecem ser a mesma coisa. A letra aqui, na minha interpretação, fala de um jeito meio complexo até, sobre um triângulo amoroso, formado por três amigos, dos quais são dois caras e uma moça. Todos eles são muito amigos, muito próximos, mas acaba que um deles fica pra escanteio, ou fica na friendzone, como você preferir, e ele acaba tendo que lidar com esses sentimentos tão conflitantes, de, poxa, será que é amizade? Será que é amor? Eu devo me aproximar tanto da moça que ele gostava, que ele gosta, né? Quanto mesmo do amigo, ele fala, será que eu devo me aproximar, se eu devo me afastar? Então, a faixa vai falar bastante sobre esses sentimentos muito complexos envolvidos na situação. E agora, encerrando o primeiro disco, temos a faixa Lose Yourself to Dance, a primeira do disco, que tem a participação do Pharrell Williams nos vocais, e essa daqui é outra das minhas faixas preferidas. Aqui eu gosto bastante dos vocais do Pharrell, acho que combinou bastante, tanto com o clima da música, quanto dos vocais mais robóticos, que vai ter aquele come on, come on, come on, que eles vão fazer e vai subindo de tom, e acho que tudo combinou de um jeito muito bom mesmo. E a faixa é daquelas pra você realmente se jogar, dançar e se entregar. E, inclusive, a letra vai falar justamente disso, da sensação boa que dançar traz nas nossas vidas, e como a gente muitas vezes tem que se jogar mesmo e aproveitar bastante. Agora vamos pra Touch, que abre o segundo disco. É uma composição da dupla com o Paul Williams. E, pelo que eu pesquisei, foi a faixa mais difícil deles fazerem. São, assim, mais de 250 camadas a parte de instrumento e tudo mais, e eles mesmos falaram que foi a faixa mais difícil de ser feita. No início, a faixa tem uns experimentos ali, mais de sintetizadores, que me lembrou bastante as coisas de música concreta, música minimalista ali, do Stockhausen. Depois, a música ganha um clima mais dançante, mais funkeado, um pouco mais do soul, que me lembrou bastante as coisas do Curtis Mayfield, especialmente a parte das guitarras ali com o wah-wah. Nessa hora, é muito interessante prestar atenção na progressão dos acordes, que é exatamente igual à base da próxima música. E, logo em seguida, a faixa se torna um ragtime, ali algo mais... que lembra ali os anos 30, os anos 20, com o piano taxado e também os instrumentos de sopro e dos metais. Ali perto do quinto minuto de música, mais ou menos, a faixa volta a ter aquelas experimentações mais Stockhausen do começo, e logo vira uma espécie de uma balada eletrônica, com um trabalho magnífico dos sintetizadores, e também dos vocais, que tem uns coros assim no fundo, e também dos arranjos de corda. O próprio Guy Manuel conta que essa daqui é a música principal do disco, e que as memórias das outras músicas estão todas ao redor de touch. Pra mim, eu interpreto a letra aqui como uma continuação de Within, que o robô tava em dúvida, das coisas que ele sentia e tal, e aqui ele volta a sentir. Ele vai evoluindo a sua linha de pensamento, até chegar no sentimento maior do mundo, que é o amor, que é justamente a resposta pra tudo. E agora, seguindo, vamos pra Get Lucky, que, sem sombra de dúvida nenhuma, foi o principal single desse álbum, e que tocou pra caramba na época. Os vocais são, mais uma vez, do Pharrell Williams, e temos o groove inconfundível de guitarra, do Nile Rodgers, que vai ser a grande base de toda a faixa. A música é muito, muito dançante mesmo, e eu acho que isso, além da guitarra do Nile Rodgers, tem um grande trabalho da bateria do Omar Hakim, que tocou no Weather Reports, que nem eu falei, principalmente na parte do chimbal ali, é uma batida bem dançante que ele acaba criando. E é muito impressionante, e eu recomendo demais mesmo pra vocês prestarem muita atenção nas camadas dos instrumentos, em como tudo parece, assim, encaixado meticulosamente, em como tudo é muitíssimo bem gravado, que você escuta cada coisa, assim, com o maior detalhe possível. Então, apesar de ter sido uma faixa que tocou muito e muito na rádio, eu recomendo que vocês ponham um fone de ouvido, ou uma caixa bacana, e realmente prestem atenção em todos os detalhes da música, em como eles se encaixam perfeitamente. Pra mim, a letra fala sobre um cara que quer sair de noite, que quer curtir, e fica torcendo pra que ele tenha bastante sorte, que ele encontre uma pessoa, pra que ele possa passar a noite inteira junto, se é que vocês estão me entendendo. Continuando, temos a faixa Beyond, uma música que abre ali com uma introdução, com orquestrada e tudo mais, e logo se torna uma balada um pouco mais lenta, mas que mesmo sendo lenta, ela tem o seu balanço ali bem gostoso. Aliás, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro muito da faixa I Keep Forgetting, do Michael McDonald, que cantou no Doobie Brothers e tal, só que aqui, com o trabalho mais elaborado das guitarras, principalmente do pedal steel, e também com o acréscimo dos sintetizadores. A letra aqui, na minha interpretação, é uma espécie de um convite, podemos dizer, pra que possamos ir além da nossa vida, não importa em qual esfera for, seja amorosa, seja profissional, mas que, no fim, a gente alcança um lugar de realmente ser um ser humano melhor. E isso, dentro assim, no contexto mais filosófico de todo o disco, a gente pode encarar isso como sendo o próprio robô, querendo ir além dele próprio, em se tornar cada vez mais humano e sentir coisas diferentes também. Continuando, temos a faixa Motherboard, que, traduzido, seria a placa-mãe. É uma faixa instrumental e que foi descrita pelo Daft Punk como, abre aspas, uma composição futurista que pode ter vindo dos anos 4000. Mas, se você está assistindo esse vídeo daqui a 2000 anos, você deixa aqui nos comentários pra saber se é isso mesmo. A faixa possui um trabalho de percussão, que é bem interessante, fora os arranjos dos instrumentos de sopro, do naipe dos metais, os arranjos de cordas. E é muito interessante como isso acaba entrando em sinergia e também contrastando um pouco com as guitarras mais distorcidas, com os sintetizadores. Então, realmente parece, assim, uma grande mistura da música, entre aspas, tradicional, mais erudita, mais acústica até, com os sintetizadores, com sons eletrônicos que seriam realmente esses sons dos anos 4000 aí que eles falaram. Continuando, temos a faixa Fragments of Time, uma música que é cantada pelo Todd Edwards. E a performance que ele faz me lembra muito o J.K., do grupo Jamiroquai, em vários momentos ali. Então, realmente, até pelo balanço assim da música, lembra bastante uma coisa que o Jamiroquai faria. Pra letra, que o próprio Todd também escreveu, ele conta que queria, assim, condensar, dentro de uma letra, os momentos bons da gravação desse disco. Então, que pudesse ser eternizada tanto na letra, quanto na música. E realmente, quando eu escuto essa faixa, eu sinto um clima bom, assim, algo alegre, mais solar, né? E tem um trabalho muito bacana, das guitarras, dos sintetizadores, mas, acho que o que mais me chama atenção mesmo, é a parte do contrabaixo. Continuando, vamos pra faixa Doing It Right, uma música que é uma parceria do Daft Punk com o Panda Bear, que é de um grupo chamado Animal Collective. Muito bacana, por sinal, recomendo bastante. E a letra da música, pra mim, tem o mesmo sentido de Lose Yourself To Dance, de realmente se entregar e dançar o quanto você puder e quiser. Pra mim, essa daqui é a música mais, entre aspas, eletrônica de todo o disco, muito por causa das batidas, mas também das linhas de contrabaixo, assim, totalmente synth-based, feitas no sintetizador, e que acaba sendo um grande contraste dentro de todo o disco, então, dá um clima bem interessante pra tudo. E agora, encerrando o disco, vamos pra faixa Contact, que é a única música de Random Access Memories que tem a presença de Sample, no caso, da música We Ride Tonight, de um grupo chamado The Sherbs. A faixa se inicia com um trecho de uma fala do Eugene Cern, que foi o comandante da missão Apolo 17, então foi, acho que foi o último, se não me falha a memória, foi o último homem a realmente ter pisado na Lua. E nessa fala dele, ele tá se questionando se existe vida fora da Terra. A música possui um trabalho insano dos sintetizadores, assim, com dezenas de camadas, de timbres e também de dinâmicas e climas que a música tá passando. Então tem momentos ali que são mais dramáticos, há outros mais entre aspas orquestrados, até mesmo o caos completo, que parece a explosão de uma supernova e que vai encerrar o disco assim com chave de ouro. Bom, de considerações finais, Random Access Memories é um disco simplesmente espetacular mesmo, mostrando muito desse lado mais entre aspas humano da dupla mais robótica possível. Os músicos envolvidos aqui são simplesmente sensacionais, o trabalho de produção, de gravação, de mixagem é algo estupendo e dá pra cravar sem sombra de dúvida nenhuma que Random Access Memories é um dos álbuns mais importantes e essenciais da década de 2010. Então, se você não escutou esse disco, termina o vídeo e, por favor, vai lá escutar. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero bastante que vocês tenham gostado tanto da escolha do tema quanto da análise que eu trouxe desse disco aqui porque o Random Access Memories é um álbum que eu realmente gosto demais e estava esperando bastante a hora de trazer ele aqui pro canal. Infelizmente, foi com a notícia do fim da dupla, mas fica aqui homenagem pra esses dois franceses sensacionais. E se você está chegando agora, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, seu comentário aqui embaixo porque tudo isso ajuda muito mesmo na hora dos algoritmos aqui do YouTube perceberem que esse daqui é um vídeo relevante, um vídeo bacana e comecem a indicar ele cada vez mais pra outras pessoas que são tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. E, por fim, também não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, arroba Bruno Ascari, que sempre tem umas dicas diferentes das coisas que aparecem aqui no canal e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra que eles possam aprender mais sobre o último e maravilhoso disco do Daft Punk. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.